Tô com fome, não consigo pensar direito assim Ruizinho, chega! Foi professor Não pode comer na sala de aula, ainda mais durante a prova Mas é que eu tava com fome Ah, pra fora da sala Não, não, eu guardo, eu guardo Não, não, não precisa guardar mais Tirou zero, pra fora da sala Zero na prova? Zero Ah, não, eu guardo Não, não, não precisa guardar mais, Ruizinho Não pode comer na sala de aula, você desrespeitou a regra Pra fora Sim Tá vendo? Tirou zero Tirou zero Ai, o meu pai vai ficar bravo, viu? Não Se prepara pro castigo Não, não Vai ficar de castigo Nem vou fazer de um minho mais Desculpa, professor, deixa eu tentar mais uma vez Não Agora você vai ter que ir pra fora da sala de aula Por favor, eu vou ficar de castigo Eu vou fazer internet, eu não vou poder ir no cinema Eu vou ficar sem um monte de brinquedo Você devia ter pensado nisso antes, né? Nem uma vezinha Assim, ó Eu prometo que não Não Nada disso Não pode desrespeitar as regras da sala de aula Tchau 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 Tchau